Bom dia amigos do canal, meu nome é Wilson, mais um vídeo pra vocês. Vou levar vocês pra tomar um cafezinho comigo, café expresso, muito bom, só um minuto. Voltamos, aqui ó, cafezinho aqui na minha casa, que delícia hein. Vou fazer um cafezinho aqui ó, nessa máquina da Nespresso. Essa máquina ela chama Inícia, tá? Essa máquina é um modelinho bem simples, tá? Aqui tem a xicrinha, o que eu vou fazer? Vou ligar a máquina aqui ó, tá vendo? Tô ligando, ela fica piscando, enquanto ela pisca eu vou escolher o sabor que eu vou tomar. Tá vendo ela piscando? Ela tá piscando, daqui a pouco ela para, acho que são 20 segundos. Ela para. Aí é só encaixar ali e a gente, nós vamos tomar um cafezinho expresso. Ah tá, já aqui ó, tô com quatro sabores aqui, tá? Ó, parou, tá vendo? Ela parou, significa que tá preparada a máquina. Tô com quatro sabores, ó. Esse aqui é o ristreto, tá? Esse aqui é o, esse é novo, tá? Em vivo longo. Não sei se dá pra ver aí, mas tudo bem. Em vivo longo. Esse aqui é o voluto, voluto, assim dá pra ver melhor, ó, voluto. Zá. E esse aqui é o rosa baiar, aqui ó, rosa baiar. Então, qual que eu vou escolher? Puta, acho que eu vou de voluto, viu? Aqui é a minha caixinha. E aí, Cris? Aí ó, pra você aí ó. Cris é um amigo meu aí. Mão de vaca. Ele tem a máquina e não compra cápsula. Acho que eu vou de, acho que eu vou de voluto. Aí você vem aqui, ó. Você vem aqui, encaixa, fecha. Ah, e tem o açuquinho, ó. Eu tenho o açuquinho aqui, ó. Esse açúcar, esse açúcar de beterraba. Esse açúcar, e esse aqui é um açúcar orgânico, tá? É açúcar de merara, aqui ó. Orgânico. Tanto um quanto outro, são saudáveis. Então, eu ponho aqui, ó. Põe o açuquinho ali, ó. Opa! Que maravilha, hein? Isso aqui é o pétisimo casal. Não tem nada a ver isso aqui. Aí aqui, ó. Escolho. Ou curto, ou longo. Como tá com a xicrinha, lógico. Então, vai de curto. Olha lá. Olha lá. Ele já tem uma medida certa. Ele vai parar ali bem, bem sim. Curte o longo, né? Esse eu tô fazendo curtinho aí, ó. Olha que bonito, ó. Sai bem cremoso, olha. Ó, ele para na medida certa. É uma delícia. Parou. Aí você vem aqui. Tem que destravar, tá? Para cair lá no recipiente ali. Isso aqui são as cápsulas que são recicladas. A gente guarda. Vamos guardando nesse sacolinho. Depois a gente vai lá na loja da Nespresso e troca. É isso. Agora eu vou tomar meu cafezinho, tá? Meu pãozinho com manteiga. E já era. Bom dia para vocês. Hoje é sábado. Está um dia maravilhoso. Um dia maravilhoso. Olha isso. Que chato. Um dia maravilhoso. E ali, ó. Serra da Cantareira. E vamos que vamos. Ok? Amanhã é domingão. Tem futebol. Vamos acabar com essa imagem linda. Um beijo no coração. Um beijo no coração.